Está funcionando aquele áudio? Está funcionando? Está? Então, pessoal, hoje eu gostaria de falar para vocês, eu vou dar uma apresentação diferente do tipo de apresentação que eu estou acostumado a dar. Ela não é uma apresentação, digamos assim, científica. Ela não é, eu não sei se eu posso classificá-la como uma apresentação de divulgação científica. Na verdade, eu não sei como classificar. Eu estou fazendo aqui um esforço, talvez, digamos, interdisciplinar, motivado por vários interesses. Eu gostaria até de perguntar, falando em interesses, tem alguém que não seja das exatas? Tem algum artista aqui, alguém da Fifi Leste? Tem? Tudo bem? Tem alguém em arquitetura? Vocês que são das exatas, eu estou só para calibrar aqui o meu... Quem que é das exatas aqui? A maior parte do pessoal. Então, para fins de simplicidade, a primeira vez que eu dei essa apresentação, eu dei no Instituto de Artes da Unesp. E o meu público-alvo eram estudantes de artes quando eu dei essa apresentação. E eu não alterei muito o meu discurso. Então, para fins de simplicidade, eu vou assumir que todos vocês são artistas. Mas, eu acredito que a maior parte de vocês têm interesses em artes. Talvez, senão, vocês não estariam aqui nessa apresentação hoje. Então, eu gostaria de falar, o objetivo dessa minha apresentação aqui, eu gostaria de fazer uma reflexão muito geral em linhas, muito gerais, pensando fora da caixinha, como se diz, sobre a maneira como físicos e astrofísicos trabalham. Mas, eu gostaria de fazer um paralelo disso com o modus operandi das artes, de artistas. Então, oi? Tudo bem? Geralmente, se costuma falar que... Muitas pessoas, a maior parte das pessoas pensam através de estereótipos. E, geralmente, costuma-se falar que as artes, o pessoal que está envolvido nas artes, o trabalho artístico envolve uma sensibilidade maior, um maior contato com a criatividade, com as emoções, que os artistas são mais conectados com as emoções. E, além disso, que há um papel maior do inconsciente na produção artística. Então, tem esses, digamos assim, estereótipos das artes, das pessoas que trabalham com artes plásticas, escritores. E tem também os estereótipos que se costumam associar com cientistas, que são bem diferentes. Costuma-se dizer que os cientistas, então, é um trabalho impessoal, é um trabalho maquinal, que envolve uma fria matemática, e um pouco não tem muito espaço para emoções, e até mesmo o papel do inconsciente é muito pequeno no fazer científico. E tem todos aqueles tipos de estereótipos que nós já estamos cansados de ver, e que Hollywood não se cansa de nos bombardear com esses estereótipos. Eu gostaria de argumentar que, nesse meu, digamos assim, não sei se é apresentação, talvez, de um discurso, ou uma digressão aqui, que muitos dos processos que são envolvidos no fazer científico, eles não são tão diferentes, assim, dos processos envolvidos no fazer artístico. E, de fato, eu, isso tudo que eu vou falar aqui é a minha opinião pessoal. Mas eu vejo similaridades muito profundas e gerais entre as habilidades envolvidas na criação artística e nas habilidades envolvidas na criação de processos científicos em física e astrofísica. E, particularmente, então, nos processos criativos envolvidos no fazer artístico e no fazer científico. Antes de eu avançar, então, nessa minha digressão que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu gostaria de lembrar, é claro, que quando se fala em imaginação e criatividade em ciências, nós temos algumas, nós cientistas, nós temos algumas limitações que os artistas não têm no processo criativo. Então, Feynman, o famoso físico Richard Feynman, ele falava que a natureza, ela impõe uma verdadeira camisa de força na nossa imaginação. Então, nós temos espaço para imaginação e criatividade em ciências, mas isso é com uma camisa de força, porque a gente não pode viajar muito, porque, no final, o nosso objetivo, enquanto cientistas, é explicar a natureza. Então, mas essa imaginação, então, tem uma camisa de força, que complica um pouco as coisas. Bom, então eu vou abordar essas similaridades e conexões muito, que, na minha opinião, são profundas entre o fazer artístico e o fazer científico. E eu gostaria, então, de abordar esse assunto interdisciplinar contrastando dois dos grandes gênios, tanto nas artes quanto nas ciências. Um, é claro, das artes plásticas, e o outro da física. Então, eu escolhi formular essa digressão em torno dessas duas personalidades, que, na minha opinião, são consensuais. Picasso e Einstein, eu diria que são consenso, um nas artes e o outro nas ciências. Não tem muito o que discutir sobre a genialidade dessas duas figuras. Então, antes de falar sobre o Einstein e o Picasso, eu gostaria de viajar no tempo, então, e voltar para o início do século XX. Porque é interessante a gente ter um referencial para ter uma visão histórica do quão revolucionárias foram as contribuições dessas duas figuras. E, para isso, a gente tem que voltar para o início do século XX, para o início de 1900 e pouquinho. Então, como vocês sabem, como todo mundo aprende, essa época foi uma época bastante complicada para a humanidade. Em vários sentidos, ela foi uma época complicada e tempestuosa na história da humanidade, no início do século XX. E qual que era a situação do ponto de vista intelectual no início do século XX? Então, do ponto de vista intelectual, a humanidade estava passando por um momento que a gente poderia chamar de uma atmosfera modernista. Era uma atmosfera, era um clima intelectual na qual velhas estruturas culturais e artísticas do chamado pensamento clássico estavam sendo destruídas de todas as maneiras possíveis. E havia um espírito, uma atmosfera de não conformismo imaginativo no início do século XX. E, então, eu vou citar aqui alguns nomes na esfera artística e intelectual que afloraram, então, nessa época que nós estamos falando. Então, agora eu vou dar aqui alguns nomes que vão ressoar, se eu não vou dizer a maioria, pelo menos muitos de vocês. Então, por exemplo, James Joyce, Freud, Stravinsky, não sei se tem alguém que gosta de Stravinsky, Igor Stravinsky, professor, Silvio, Schwenberg, a tonalidade em músicas, alguém, ninguém, Marcel Prost, Marcel Prost, alguém, alguém aqui já leu Marcel Prost? Tá, o professor de novo, é, vai levantar a mão o tempo todo na apresentação. E, é claro que Picasso, um dos nomes que surgiram na atmosfera artística e intelectual do início do século XX. É, pessoal, eu sugiro que esses nomes, vocês vão pesquisar esses nomes, porque esses nomes moldaram a cultura do nosso século, tá, do século atual. Então, são nomes que verdadeiramente revolucionaram e moldaram a situação intelectual do nosso século. Então, quem não conhece bem, a internet está aí para isso, né. Na esfera científica, então, eu vou falar somente três nomes na esfera científica no início do século XX. Primeiro nome, então, Geddel. Aqui, daí, o pessoal das exatas já vai ter ouvido falar de Geddel, não? Kurt Geddel, com o seu Teorema da Incompletude. Esse cara, basicamente, destruiu certezas na matemática. Heisenberg, é outro nome que surgiu aí no clima modernista do início do século XX. Heisenberg, eu não preciso falar muito aqui com o seu princípio da não por acaso incerteza. E, é claro, Einstein, com o princípio da relatividade. Então, é claro que tem nomes aí incrivelmente importantes que eu acabei de falar nessa lista aí. E eu vou agora me focar, então, a minha digressão nos dois nomes que dão o nome da apresentação, que é, então, essas figuras emblemáticas do Einstein e do Picasso. Então, vamos, então, agora parar e pensar. Eu gostaria de falar um pouco agora sobre as contribuições desses dois indivíduos, as contribuições de cada um desses gênios, né. Porque aqui nós realmente podemos usar com todo o esplendor da palavra, a palavra gênio. Então, vamos começar com o nosso querido Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, Maria de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz e Picasso, ou simplesmente Pablo Picasso. Então, o Picasso, ele nasceu em 25 de outubro de 1881, e ele faleceu, então, em 8 de abril de 1973. Ele é natural de Málaga, na Espanha. Tem algum espanhol aqui? Não? Certamente muitos descendentes de espanhóis, eu imagino. By the way, Pankaj, I'm sorry that I'm talking in Portuguese. I'm really sorry. And I'm not sure you will be able to understand by watching the slides. The slides are very visual, almost no text. So, we can talk about this afterwards. So, I apologize. Perdão por esse parênteses. Então, o Picasso, é claro que ele foi um artista extremamente prolífico, com essa visão intensa, com esse olhar intenso aí do nosso, do Pablo Picasso. Ele foi pintor, escultor, fazia cerâmicas, fazia palcos de teatro, era poeta, escritor. E ele produziu ao longo da sua vida uma quantidade inacreditável de duas mil pinturas ao longo da sua vida, que são equivalentes aos artigos, é quase que equivalente a artigos na ciência, em termos de produção. Em 1907, o Picasso, ele pintou essa famosíssima obra, e é claro que aqui que eu vou falar, eu vou tentar pronunciar em francês, e eu vou pronunciar errado, eu não me importo de eu ter uma pronúncia errada em francês. O ponto aqui não é a pronúncia. Les demoiselles d'Avignon, Professor, eu não sei como é que se pronuncia isso da maneira francesa, e é claro que essa pintura introduziu um novo estilo revolucionário de pintura, que chama-se de cubismo. E o Picasso, ele era um revolucionário. A maior parte das pessoas conhece essa e uma ou duas outras pinturas do Picasso, mas ele era um aventureiro que explorou diversos estilos de pintura, até culminar, ele dominou vários estilos clássicos de pintura, até culminar nesse estilo novo revolucionário, cubista. Então, ele foi um experimentador, ele experimentou com diversos estilos de pintura, de escultura, se envolveu no movimento surrealista e o resto é história. E tem aquela velha pergunta, que o que define um Picasso? O que define uma pintura do Picasso? E eu não vou me atrever a tentar responder isso, o que define um Picasso. Eu penso que é muito mais fácil colocar as pinturas do Picasso em perspectiva com pinturas clássicas de uma década ou alguns anos antes do Picasso. Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo de uma pintura mais clássica do Édouard Manet, não o Monet, aqui é o Manet. O ano aqui é importante, 1882. E comparem, prestem atenção aqui na maneira como esse pintor aqui retratou. E eu acredito que muitos, talvez, dos seus pais, alguns dos seus pais têm isso aqui, essa pintura em casa. Uma pintura bem clássica. Serve como decoração, hoje em dia, em muitos casos. E comparem a maneira como o Manet pintou essa figura feminina e agora comparem como o Picasso retrata figuras femininas. Acho que é interessante encontrar. Isso aqui foi somente um pouquinho, menos de 10 anos depois do Manet, essa aqui é a maneira como o Picasso reproduz a figura feminina. Então, comparem aqui a conformidade das formas do Manet e agora comparem como o Picasso retrata a figura feminina. Um outro exemplo, então, de o que define o Picasso, não vou tentar explicar. Mas isso aqui, então, é uma pintura mais clássica de um russo, Valentin de Serov, 1877. Então, vejam como, novamente, ele retrata aqui uma figura feminina. E agora vejam como o Picasso retrata uma mulher com um mandolim. E essa pintura aqui é de 1910. Finalmente, então, agora eu vou chegar a uma das obras mais famosas do Picasso. Mas antes de mostrar essa obra, vocês vejam como é que esse pintor, Gilbert Gau, ou Gau, como ele retratou uma guerra, a guerra civil estadunidense, em 1885. Então, essa é a maneira um pouquinho mais, talvez, clássica, da maneira como esse estadunidense retratou uma guerra, a guerra civil, com a bandeira da confederação. E nos Estados Unidos, essa bandeira era associada com racismo. Então, não saiam com essa bandeira da confederação lá nos Estados Unidos. É um símbolo da confederação que é associada com coisas muito negativas, hoje em dia. Fora esse parênteses, talvez, desnecessário. Isso é a maneira como esse cara retratava a guerra em 1885. E a maneira como o Picasso retratou uma destruição de uma cidade durante a guerra civil espanhola é a famosa pintura de Guernica. Então, vocês vejam a destruição criativa que o Picasso efetuou nas pinturas. Então, ele é considerado como o artista mais importante, ou um dos três mais importantes do século XX. Falado, dada essa introdução sobre o Picasso, vamos falar agora sobre Einstein. E um pouquinho das contribuições do Einstein. Então, aqui, Albert Einstein, ou Einstein. Não me interessa a maneira como se pronuncia. Einstein, então, nascido em 14 de março de 1879, na cidadezinha de Ulm, na Alemanha, que não sei se é cidadezinha, não sei se Ulm é, de fato, uma cidadezinha, é uma cidade grande. Você sabe, Silvio, Ulm? Já ouviu falar em Ulm? Eu só ouvi falar porque o Einstein nasceu lá. Ah, é? Tá. Ele nasceu, então, em 1879, e ele faleceu em 18 de abril de 1955. E é claro que o Einstein, todos aqui, com certeza, já ouviram falar do Einstein, ele foi um dos maiores físicos que já existiram, foi um dos maiores intelectos que essa espécie já produziu. E nós, esses... é um dos maiores intelectos que nós, primatas nus, já produzimos. E, assim como o Picasso, ele era extremamente prolífico no seu próprio modo. Em particular, para quem não sabe, o Einstein, ele escreveu ou colaborou em mais de 300 artigos científicos. Ele publicou mais de 300 papers. Se vocês pegarem o volume de obras reunidas do Einstein, se vocês pegarem o volume de obras reunidas do Feynman, também é uma coisa impressionante. E Einstein, hoje em dia, se tornou sinônimo de gênio. Então, Einstein é usado como sinônimo de gênio. E, assim como eu falei de algumas das principais contribuições do Picasso, eu vou falar algumas das principais contribuições científicas do Einstein. É claro que aqui eu vou fazer uma seleção. Então, por exemplo, o Einstein, ele reconciliou a eletricidade com o magnetismo. E com a eletricidade e o magnetismo com as leis da mecânica. Ele conciliou as leis da mecânica com o eletromagnetismo. E a consequência, então, que nós chamamos de teoria da relatividade, é que o espaço e o tempo passam a depender do ponto de vista. E muitas pessoas falam que a relatividade de Einstein implica que tudo é relativo. Só para esclarecer, quem fala isso tem uma incompreensão da teoria. Isso está errado. Tudo é relativo. Na verdade, o Einstein estava buscando por coisas que permanecem invariantes na teoria da relatividade. Então, isso falar que tudo é relativo é um pouco de... Talvez não é apropriado falar isso. Mas, enfim, a segunda contribuição que o Einstein deu, que é uma consequência, na verdade, da teoria da relatividade. Obrigado, Arianna. É essa outra coisa aqui bastante famosa. Isso aqui, na verdade, é uma consequência da teoria da relatividade. Nos diz, então, que a massa e a energia são equivalentes. E, no fundo, no fundo, essa fórmula está por trás da fonte de energia das bombas atômicas. Se não fosse essa fórmula, essencialmente, nós não compreenderíamos bem o que é a energia atômica. A terceira contribuição que eu vou falar do Einstein aqui é que ele é um dos... Não vou dizer inventor, mas um dos descobridores da mecânica quântica. Talvez o descobridor da mecânica quântica, juntamente com o Planck. Ele propôs, então, que a energia é trocada em quantidades discretas, quantizadas. Os quanta, né? Então, ele que propôs, juntamente com o Planck, as sementes da teoria da mecânica quântica, que foram as sementes de uma revolução que ele próprio, posteriormente, desgostou. Ele não gostava da mecânica quântica e ele não conseguiria mais conter essa revolução que ele mesmo deu origem. E, finalmente, a quarta contribuição que eu vou salientar aqui do Einstein, e foi, de fato, a teoria que catapultou ele no imaginário popular, e grande parte do motivo pelo qual todos vocês conhecem o Einstein, e que fez ele atingir um status de mago no início do século XX. Ele quase que adquiriu o status de um mágico que o não usa, então, magia e misticismo, mas as leis da física. E, então, com os poderes do intelecto dele, ele propôs, então, uma nova teoria de gravitação, que é conhecida como a teoria da relatividade em geral. E as consequências dessa teoria, então, é que o espaço e o tempo são curvados pela presença de massa. E essa curvatura do espaço e do tempo devido à presença de massa é o que dá origem ao fenômeno de gravitação. Essa é a essência conceitual da teoria da relatividade geral de Einstein. E o que especificamente deu o status de mágico, digamos assim, entre aspas, para o Einstein no início do século XX, foi que ele basicamente explicou um fenômeno. Isso aqui foi a capa do New York Times de 10 de novembro de 1919. Ele explicou uma observação com essa teoria que ninguém conseguia explicar. Ele explicou várias coisas não explicadas ou observadas no universo naquela época. Ele predisse antes. Predisse antes, isso. Obrigado, Silvio. Ele predisse antes, na verdade. E depois observaram essa previsão que ele calculou primeiro com a mágica das leis. Não é mágica, pessoal, mas ele acabou ficando com o status como se fosse um mago, o mestre dos magos. Então, traduzindo aqui essa capa, homens da ciência estão mais ou menos, estão incrédulos à goga. Não sei nem como traduzir essa palavra. Estão aqui estupefatos com os resultados das observações do eclipse. A teoria de Einstein triunfa. As estrelas não estavam onde elas deveriam estar, mas não se preocupem. E um livro para somente 12 sábios. Eles estão se referindo ao fato que no início do século XX tinha muitas poucas pessoas que entendiam a teoria da relatividade geral de Einstein. Então, ele previu uma coisa antes de ser medida no universo. E é isso que, de fato, deu um pouco essa reputação de mago, de mestre dos magos para ele. Então, o que o Einstein fez? Por exemplo, usando os poderes do seu intelecto, ele destruiu as crenças... Crenças? Não sei se posso usar a palavra crença newtoniana. De um espaço-tempo rígido e absoluto. Ele destruiu esse espaço-tempo rígido e absoluto da física newtoniana. E é claro que, ao fazer essa destruição criativa, ele destruiu um arcabouço conceitual surgido na Inglaterra vitoriana, que reinou durante mais de 300 anos. Ele, basicamente, destruiu isso aí com a teoria da relatividade. Ou seja, destruiu isso aí. Então, é muito interessante que, nessa época sobre a qual eu estou falando, aqui no início do século XX, essa destruição criativa conceitual que o Einstein efetuou no início do século XX, ela foi uma fonte de inspiração para vários artistas naquela época, por incrível que pareça. Então, por exemplo, logo depois que começou a teoria da relatividade restrita em geral de Einstein, o Marcel Proust, que está aqui mostrado nessa figura, que é um gigantesco, não em estatura, um gigantesco escritor, não sei se ele era gigantesco em estatura ou não, ele afirmou, então, que ele foi libertado. Então, essas aqui são as palavras do Marcel Proust, no início do século XX, depois de ficar sabendo da teoria da relatividade de Einstein. Ele falou que eu fui libertado da ordem temporal. Eu não entendo uma única palavra das suas teorias, já que não sei álgebra. Mesmo assim, parece que nós temos maneiras análogas de deformar o tempo. Marcel Proust falou isso comparando algumas das estratégias literárias dele de uma maneira muito imaginativa. Teve um outro pensador aqui, Laurence Durell, que falou que a teoria da relatividade foi... E isso acho que ele está exagerando, na minha opinião, um pouco o impacto cultural naquela época da teoria da relatividade. Talvez eu esteja errado. Ele falou que a teoria da relatividade foi diretamente responsável pela pintura abstrata, pela música atonal e pela literatura sem forma. Eu acho que isso é um pouco de, talvez, exagero, mas tudo bem. Então, cada um desses monstros, o Picasso e o Einstein, eles revolucionaram concepções clássicas. Um sobre ele revolucionou as concepções sobre o que é uma pintura, e o outro revolucionou as suas concepções clássicas de física sobre o que é espaço, tempo e gravidade. Então, ambos literalmente mudaram a maneira como nós, talvez, vemos o mundo. E o Einstein, em particular, ele mudou a maneira como nós vemos o palco do universo. Bom, então, agora que eu falei que eu já, acho que eu já provei o meu ponto aqui, o meu argumento de que esses dois gênios, eles eram destruidores de convenções, eu gostaria de começar a falar agora de similaridades entre essas duas figuras. similaridades entre o Einstein e o Picasso. Então, vamos traçar alguns paralelos entre essas duas figuras. Ambos, tanto o Einstein, o Einstein e o Pablo Picasso, eles eram ambos rebeldes, eles eram ambos não conformistas, extremamente não conformistas. Eles eram ambos figuras dotadas de um grande charme. Eram ambos figuras que preferiam um certo afastamento emocional nas suas relações pessoais. Então, eles tinham certo, em inglês, a palavra é emotional detachment. Então, eles tinham uma certa, nas suas relações humanas, eles tinham uma certa distância. E cada um deles, a sua maneira, eles sentiam profundamente que havia algo profundamente faltando nas estruturas que formavam cada um dos seus campos de trabalho. E ambos, é claro, eles, ambos eram intrigados por discussões de simultaneidade, espaço e tempo. E, por acaso, ambos tiveram contato com os escritos de um filósofo e cientista chamado de Henri Poincaré. Que deu, na verdade, teve várias, a origem da relatividade está ligada a contribuições desse Henri Poincaré. E, curiosamente, ambos, aparentemente, o Einstein, com certeza, e o Picasso, há indicações que ele também, ele não só conhecia, mas não só conhecia como gostava dos escritos do Henri Poincaré. Bom, o que eu vou fazer a partir de agora, então? Eu vou fazer uma análise, vou fazer, digamos assim, um estudo de caso de processos criativos, então dos físicos e astrofísicos, eu vou me focar, eu vou dar um pouquinho mais de atenção para a maneira como consta que o Einstein pensava em ciência e fazia criação em ciência. Ou seja, eu vou analisar um pouco o processo criativo, me focando na figura do Albert Einstein, para usar isso como uma ponte para se falar sobre os processos criativos dos cientistas de maneira geral, e tentar traçar conexões entre esses processos criativos nas ciências e os processos criativos nas artes. Então, começando, então, a tentar fazer essas analogias desses processos criativos entre artistas e cientistas, eu gostaria de primeiro começar afirmando, e é claro que tudo que eu vou falar aqui é a minha visão, muitos de vocês talvez não concordem, ou não sei. Eu vejo uma analogia muito grande entre artistas e cientistas, no sentido que ambos nós temos, ambos os cientistas e os artistas, na minha opinião, têm uma percepção dotados de uma percepção maior da realidade do que as pessoas comuns, tanto os artistas quanto os cientistas repetindo. na minha opinião, têm uma percepção mais aguçada da realidade, têm uma sensibilidade maior para a realidade do que as pessoas comuns. Então, eu gostaria aqui de contar uma anedota em relação a essa sensibilidade, essa percepção mais aguçada da realidade que eu estou falando aqui. E para falar sobre isso, eu vou mostrar aqui um dispositivo que é muito fácil de se construir, que qualquer um pode construir. Eu queria ter trazido nessa apresentação, mas eu esqueci em casa, então eu vou usar um aplicativo que faz isso. Eu não consigo achar o aplicativo. Agora, eu achei. Ok, essa coisa aqui, isso aqui, vulgarmente chamada bússola. Então, eu vou usar a bússola como um exemplo para falar sobre o que eu quero dizer com uma percepção mais aguçada da realidade. Eu tenho uma bússola realmente tradicional, e é muito fácil construir uma bússola. Vocês sabem o que o Einstein sentiu quando ele se deparou pela primeira vez com uma bússola? A maior parte das pessoas, elas vão olhar uma bússola, vão ver aquela agulhinha lá, aquela agulhinha magnética se movendo de maneira meio, para muitas pessoas, misteriosa. Não tem nada de mistério. Mas o que o Einstein reagiu quando ele viu pela primeira vez uma bússola na sua vida quando ele era uma criança de, acho que não me engano, oito ou nove anos. Não me lembro a idade exata dele. Ele, posteriormente, contou com um pouco de exagero dramático, talvez, da parte dele, que ele ficou tão empolgado e excitado quando ele se deparou pela primeira vez com uma bússola, com a agulha se movendo de maneira misteriosa, sem nenhum tipo de influência mecânica. Ele falou que ele ficou tão empolgado e tão excitado que ele começou a tremer de excitação quando ele se deparou com esses poderes misteriosos que estavam fazendo a agulha da bússola se mexer. Inclusive, ele teve um calafrio, diz ele. Ele teve um calafrio quando ele viu pela primeira vez uma bússola. Talvez ele tenha sentido o que hoje em dia os neurocientistas chamam de síndrome de Stendhal. Para quem não sabe, procurem síndrome de Stendhal. Me perguntem depois, no final da apresentação, que eu falo o que é síndrome de Stendhal. Então, o fato de que a agulha da bússola se comportava como se fosse influenciada por algum tipo de campo de forças oculto, ao invés de ter uma influência mecânica direta, isso aí produziu... a sensibilidade do Einstein percebeu que havia algo extremamente profundo por trás dessa observação que ele viu quando ele era criança. E isso gerou nele uma sensação de deslumbramento que motivou ele pela física pelo resto da sua vida. Nas palavras dele, tá, pessoal? Isso aí não é o que eu estou falando. Ele que fala isso. E ele fala, olha, eu ainda... ele falou isso em algum dos escritos dele. Eu ainda me lembro que essa experiência me causou uma forte impressão profunda e duradoura. Palavras do Einstein. Algo profundamente oculto tinha que estar por trás de todas as coisas. E... então, isso para mim é um exemplo dessa sensibilidade que não somente os cientistas, de maneira... muitos cientistas, não sei se eu vou dizer a maioria dos cientistas, mas muitos cientistas têm... nós precisamos desse tipo de sensibilidade para perceber algo mais profundo em coisas que a maior parte das pessoas não dão atenção. Então, às vezes, é preciso uma pessoa com uma sensibilidade mais aguçada para perceber algo profundo, onde quase todas as pessoas não veem nada. Isso é um exemplo de sensibilidade nas ciências, e é claro que nas artes também é necessária uma sensibilidade dessas para ver, no comum, algo deslumbrante e profundo. Eu estou tentando aqui... muitas das analogias que eu vou fazer são analogias de natureza intelectual. Então, como eu falei, a maior parte das pessoas veria a agulha de uma bússola se movendo misteriosamente, ou então uma maçã caindo, da anedota do Newton, uma maçã caindo em direção ao chão, que talvez... dizem que pode ser uma anedota, que talvez não seja verdade isso aí, e simplesmente vai ignorar esses fatos corriqueiros que ninguém... muitas pessoas nem dão atenção para isso. É óbvio, diriam as maior partes das pessoas. Agora, um físico, um astrofísico vai ver essas coisas e vai interpretar elas com a sua sensibilidade, como uma manifestação muito profunda das simetrias da natureza. E nas artes também tem uma sensibilidade parecida, nessa analogia intelectual que eu estou fazendo. É necessário uma sensibilidade maior para enxergar, como eu falei, nas coisas que são triviais. Pela maior parte da população talvez considere certas coisas triviais. E um artista vai ver verdades muito profundas e eternas no que algumas pessoas chamam de trivial. E eu vou dar um exemplo agora, pessoal, para quem almoçou e está dormindo aí, eu vou dar então um exemplo visual para acordar alguns da plateia. Eu vou dar um exemplo da sensibilidade nas artes. Da mesma maneira que eu falei da bússola do Einstein, eu vou dar um exemplo aqui nas artes. Céu noturno. Todas as mais... Eu não vou dizer todas as 7 bilhões de pessoas do planeta veem isso aqui todo dia. Eu não vou falar isso porque quem está encarcerado não vai ver isso aí todo dia. Ou quem mora, sei lá, em países que está na Inglaterra, que raramente vê o céu noturno. Né, Ariana? Você morou quantos anos na Inglaterra? Quatro anos. Concorda? Bom, mas vamos aproximar que todas as 7 bilhões de pessoas do mundo enxergam todo o santo dia, o céu, a noite. Só que o interessante é que a humanidade teve que esperar muitos milhões de anos, aí muitas dezenas de milhares de anos, até que surgisse um Van Gogh para enxergar isso aí no céu noturno que todas as pessoas enxergam todo o dia. É claro que para você enxergar isso aqui, você tem que ter uma sensibilidade mais aguçada. Do que... É necessária uma sensibilidade mais aguçada em artes e ciências para se fazer descobertas profundas. Bom, isso então é o primeiro ponto que eu queria fazer. A segunda conexão que eu veria entre artes e ciências é o papel da intuição. A intuição tem um papel extremamente importante nas ciências, e aqui eu vou usar o exemplo do Einstein para formular esse papel da intuição. Os cientistas, astrofísicos, físicos e o Einstein em particular, essa ferramenta da intuição, ela é muito poderosa, porque a intuição, ela lhe dá ideias, ela lhe dá semente de ideias, que são às vezes grandes insights. De onde está esses insights, do ponto de vista psicológico, é uma pergunta que eu não vou tentar abordar aqui, porque é um assunto mais profundo, que é estudado por pesquisadores de criatividade, psicólogos. Mas a intuição, ela pode ser usada, ela é usada como uma ferramenta para gerar grandes insights, e da intuição, então, são formulados princípios que guiam o trabalho dos cientistas. Então, eu vou tentar dar um exemplo, talvez, para explicar melhor o que eu quero dizer com isso aí, no caso do Einstein. O Einstein, através do poder da sua intuição, ele intuiu princípios muito fundamentais na natureza. E, por exemplo, então, eu vou dar aqui dois exemplos, que é o princípio da relatividade, que o Einstein intuiu isso aí, que foi um grande insight dele, e depois isso se tornou um princípio que começou a guiar o trabalho dele, que veio primordialmente de uma manobra de intuição. E uma outra coisa também é o chamado princípio da equivalência, que também foi uma sacada de intuição do Einstein, que deu origem a esse grande insight, que é o princípio da equivalência, e depois começou a nortear todo o trabalho do Einstein. E é claro que nas artes acontece algo muito parecido, os artistas, muitos artistas estão o tempo todo aguçados com a sua intuição, tem o tal famoso caderninho do artista, que o artista vai tendo a intuição, vai anotando lá, e muitas vezes coisas que surgem meramente como uma sacada de intuição se tornam o princípio norteador do trabalho de um artista, por exemplo. Então, eu vejo o papel da intuição nas ciências e nas artes é extremamente poderoso, é extremamente central o papel da intuição, que é claro, depois que você tem as sacadas de intuição, você vai ter sangue, suor e trabalho para formalizar as sacadas de intuição que o cientista tem. É sempre assim que acontece. A intuição abre uma janela e depois o trabalho solidifica essas insights de intuição. Então, essa é a segunda analogia, o papel da intuição é a segunda similaridade muito geral que eu vejo. O papel central da intuição nas artes e nas ciências é uma similaridade muito grande que eu vejo no processo do fazer científico e artístico. Número 13, então, outra similaridade que eu vejo muito genérica entre os processos criativos em artes e ciências é, por incrível que pareça, que talvez muitas pessoas vão, o quê? Como assim? Eu vejo que o inconsciente tem um papel extremamente forte na ciência. Talvez não para a maior parte dos cientistas, mas nos grandes contribuições que revolucionaram a ciência, o inconsciente tem um papel muito forte, pessoal. Mas isso é claro que é a minha opinião e a de vários outros pesquisadores. E até mesmo muitos psicólogos concordam com isso. Na minha opinião, o inconsciente tem um papel muito importante no fazer científico. Por quê? Porque muitas das grandes descobertas e revelações que muitos cientistas físicos e astrofísicos tiveram, elas aconteceram quando essas pessoas não estavam pensando ativamente no assunto. E eu vou dar aqui alguns exemplos, eu vou pontuar isso aqui com alguns exemplos práticos de papel, algumas descobertas científicas na qual o inconsciente teve um papel fundamental. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar aqui é do químico alemão, químico orgânico, chamado de Auguste Kekulé. E esse cara, ele estava, então, estudando compostos orgânicos. E ele estava tentando entender o que estava acontecendo e, na verdade, ele se vislumbrou, o seu inconsciente deu essa imagem. Muitos talvez possam dizer uma imagem meio mística. Ele subitamente se deparou, o seu inconsciente, que jogou para ele essa imagem de uma coisa que é chamada de o símbolo de ouro-boros. Isso aqui é um símbolo que é recorrente na história da humanidade por algum motivo. Esse símbolo é um antigo símbolo que é uma serpente ou um dragão em uma estrutura cíclica comendo ela a si mesmo, engolindo seu próprio rabo. Então, de certa maneira, o inconsciente jogou, nas palavras, ele jogou isso para ele e ele teve um insight da estrutura da molécula de benzeno. Através dessa visão, talvez, que o inconsciente, talvez ele não estava pensando ativamente no assunto e o seu inconsciente, o subconsciente, deu um insight para ele. Tem um outro exemplo que é o exemplo... Eu estou dando dois exemplos completamente aleatórios aqui. Tem um outro exemplo do Roger Penrose. O Roger Penrose consta que ele teve uma grande insight, que ele não estava pensando ativamente no assunto e o inconsciente dele deu para ele vislumbrar uma coisa que é a natureza das singularidades na física. Ele não estava pensando no assunto quando ele estava, se não me engano, atravessando uma rua e o inconsciente fez ele se dar conta do papel das singularidades na física. Tem muitos outros exemplos, mas o ponto aqui, e esse ponto, na minha opinião, é importante tanto em artes e ciências, muitas vezes você está trabalhando arduamente num assunto e daí você esquece o assunto, vai fazer alguma outra coisa, vai tomar banho, vai atravessar a rua, vai correr, sei lá o quê. E daí, subitamente, o inconsciente abre uma janela, o inconsciente abre uma janela, que geralmente ela é muito curta, e resolve o problema para você. Por algum motivo, que daí isso aí vai ser assunto de neurociência e psicologia, o seu cérebro resolve o problema, abre uma janela, o inconsciente lhe dá a resposta, e nesse momento você tem que ser rápido para não se esquecer. E isso acontece mais frequentemente do que nós pensamos. ou anotar, e aí vem o papel do caderninho do artista, ou, sei lá, o Evernote, ou pegar e anotar onde você puder, ou vai no aplicativo e anota. Então, quando o inconsciente abre essa janela e resolve um problema para você, não perca essa oportunidade. Isso acontece, na minha opinião, tanto em ciências quanto em arte. Ou seja, tem uma frase famosa, que o acaso favorece as mentes preparadas. Então, o inconsciente pode resolver alguma coisa, mas se você não tiver a preparação prévia, você não vai perceber a relevância daquilo. Bom, essa é a terceira analogia. O papel do inconsciente, na minha opinião, é muito importante, tanto em artes quanto em ciência. Número 4, O número 4, que é uma similaridade muito genérica que nós poderíamos traçar entre ciências e artes, é o papel da visualização. Nas ciências, a visualização sempre foi extremamente importante. Na física, a visualização é uma coisa fundamental. E é claro que nas artes, eu nem preciso mencionar o papel da visualização, de você enxergar, de tentar encontrar uma maneira de visualizar as consequências das suas ideias artísticas. Nas ciências, o papel da visualização é tão, ou talvez, não vou dizer mais importante, mas é tão importante quanto nas artes. Então, voltando ao caso particular do Einstein, o Einstein, ele era capaz de visualizar, ele pegava uma equação, e isso é um papel, é um dos objetivos do curso de Física e Astronomia. É tentar fazer com que os alunos enxerguem isso, o Einstein, como um bom físico, fazia, de pegar uma equação e conseguir visualizar as consequências práticas de uma equação na física. Ou seja, o papel da visualização, de você pegar uma coisa abstrata e você visualizar as consequências daquilo. Pode ser uma visualização mental, nesse caso, uma visualização mental, sair de uma abstração para uma visualização mental. Isso é uma capacidade extremamente importante, na minha opinião, tanto em artes quanto ciências. E, além disso, o Einstein usava um outro recurso, que, na verdade, ele ficou muito famoso por usar esse recurso de visualização, nós podemos chamar isso de um recurso de visualização, que ele era pioneiro numa coisa chamada de experimentos pensados. Ou, em alemão, e eu não falo, bom, falo algumas palavras em alemão, eu não vou, não posso, uma delas eu não posso pronunciar aqui, para quem sabe, alemão. Ele, então, foi pioneiro numa coisa chamada de Gedanke Experiment. Eu não sei se nem se eu, provavelmente, estou falando de maneira horrível, não pronuncia alemã, não me importa. Então, o que ele fazia? Na falta de um aparato experimental adequado para testar as suas teorias no limite da velocidade da luz, ou no limite da curvatura do espaço-tempo, ele não tinha um experimento, um aparato experimental, para testar e visualizar as consequências das suas teorias. Então, ele imaginava experimentos imaginários, na qual ele testava na sua mente e visualizava as consequências das leis da física nos seus limites. Então, para mim, isso dá uma demonstração do papel, no exemplo do Einstein, o papel da visualização na ciência. É claro que, hoje em dia, nós não precisamos depender somente da visualização mental. hoje em dia, nas ciências, e particularmente na astrofísica, nós, é fundamental, dada a complexidade dos problemas que nós tratamos, nós visualizarmos a consequência da solução numérica de vários problemas. Então, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de uma visualização. visualização. Isso que vocês estão ouvindo aqui, não é uma visualização meramente mental, é abstrata, é uma visualização usando o poder dos computadores, que é claro que os artistas usam muito os computadores para auxiliar na sua arte, para visualizar a sua arte. nesse exemplo aqui, essa simulação aqui, que nós podemos conversar mais sobre ela depois da apresentação, isso aqui está resolvendo um problema que é intratável analiticamente no papel, e você tem que visualizar, usar computador para visualizar, está resolvendo as equações de Einstein ao redor do espaço-tempo extremamente curvo de um buraco negro, e visualizar o escoamento. É necessário visualizar isso aqui, para você ter insights, a visualização lhe dá insights, tanto mental, quanto, no caso, computadorizado. Os computadores têm cada vez mais um papel importante nesse aspecto de visualização. E, inclusive, nós estamos descobrindo novas leis da natureza através do silício. Então, por exemplo, tem um pesquisador aqui do nosso departamento, é o Leandro. Qual é o sobrenome do Leandro que está na sala perto da sua? O Leandro. É Leandro. Desculpa, pessoal, eu não me lembro do sobrenome do Leandro, mas o Leandro, ele está tentando entender a natureza de uma coisa que é uma nova lei da física que surgiu primeiro em simulações numéricas. O perfil de Navarro Frank White. Hoje em dia, os computadores estão descobrindo novas leis da física e entender elas é uma outra coisa. Mas o papel de visualização é extremamente importante. Eu estou dando esse exemplo completamente aleatório que o Leandro estava aqui antes e ele saiu. tudo bem. Quarta similaridade, agora estou chegando aqui no final da minha palestra, quarta similaridade, papel da visualização. Visualização é extremamente importante. É óbvio que em artes, mas em ciências também. isso aqui são unidades gravitacionais. G igual a C igual a 1. É tempo. Depois podemos conversar, isso aqui é um detalhe técnico, não interessa no momento, podemos conversar mais sobre isso depois. Bem, finalmente, então, para encerrar a minha apresentação, a quinta conexão que eu vejo, que é muito profunda, que conecta o processo do fazer nas artes e nas ciências, é o papel da beleza. Na minha opinião, a beleza, tanto em artes, quanto em ciências, quanto em física, quanto em astrofísica, a beleza, o senso estético, tem um papel muito importante nas descobertas científicas. Então, muitas vezes, você vê, você vê, alguns físicos, especialmente os físicos teóricos, que trabalham nas fronteiras da sua área, e estão tentando desbravar novas leis da física, por exemplo, no papel, nas suas teorias, e muitas vezes, você vê físicos teóricos falando que eles são, muitas vezes, guiados por um forte senso estético que direciona o seu trabalho. E então, é claro que aqui, quando a gente fala em beleza, nós poderíamos, literalmente, ficar horas e horas falando sobre o que é beleza, nós poderíamos ficar horas aqui falando sobre o que é beleza, e cabe dizer que o senso estético, nas artes e nas ciências, é diferente, o que é considerado beleza em ciência, e o que é considerado beleza em arte, não é a mesma coisa, mas há um senso de beleza e um senso estético que guia o trabalho científico também. Então, eu vou falar um pouco sobre o que significa beleza e senso estético na física, na astrofísica, em particular, na astrofísica teórica e na física teórica. na física e na astrofísica, beleza, quando você está lá estudando uma nova teoria do universo, a beleza, ela é comumente associada à simplicidade. Então, na física e na astrofísica, beleza, corresponde à simplicidade nas teorias. Então, por exemplo, dá para fazer um paralelo nas artes? Por exemplo, se você conversar com um designer, um designer gráfico, muitos deles fazem verdadeiras obras de arte. E um dos sensos que guiam, talvez o senso estético que guia o trabalho dos designers é que menos é mais. E em física e astrofísica a gente pode falar algo parecido, que menos, pessoal, simplicidade é mais. É sempre muito mais difícil vocês fazerem algo mais simples e curto do que escrever uma verborragia gigantesca e você, enfim, nós podemos elaborar sobre isso aí. Em particular, voltando ao caso do Einstein, o Einstein, aqui agora palavras do Einstein. Uma teoria, aqui é as palavras do Einstein dando uma janela sobre o que ele pensava sobre o senso estético e a beleza nas teorias da física. Uma teoria, palavras do Einstein, uma teoria, uma teoria, ela é mais impressionante quanto maior a simplicidade das suas premissas. Quanto mais coisas diferentes ela relacionar e explicar, maior o seu senso de aplicabilidade. então, na verdade, por exemplo, eu vou aqui dar um exemplo de uma equação que eu considero uma coisa belíssima em física e astrofísica. Eu vou dar para vocês um pouquinho do que é o senso estético. Tentar, especialmente para quem não é das exatas, o que é senso estético muitas vezes em física e astrofísica. Vocês peguem essa equação aqui. Vocês peguem essa equação aqui. Quem não é das exatas vai olhar isso aqui e vai ver um monte de letras aparentemente relacionadas de maneira aleatória. Pessoal, essa equação aqui é uma das equações mais belas já escritas pelo intelecto humano. Na minha opinião. Isso aqui chama-se de equação de Einstein. E essa isso aqui se eu for escrever no quadro eu escrevo em 10 segundos. Talvez 20 segundos eu escrevo isso aqui no quadro. E essa coisa aqui ela explica literalmente o universo inteiro. Essa coisa aqui ela explica de uma maneira harmoniosa. Tem problemas, é claro. Mas ela explica literalmente o universo inteiro. Essa coisa aqui. E isso faz dessa equação algo belo. Só que para você apreciar o senso estético dessa equação você tem que entrar na esfera intelectual. E isso entra no desafio de nós físicos e astrofísicos que é mais difícil para a gente comunicar a beleza do nosso trabalho para o povo em geral. porque um artista um Picasso eles têm um trabalho geralmente mais fácil de comunicar o senso estético do seu trabalho. Você olha uma pintura e você imediatamente percebe. Agora nesse caso para você apreciar a beleza disso aqui o senso estético e a simplicidade disso aqui não é tão fácil. Então isso talvez seja uma coisa que diferencia artes e ciências. É mais difícil fazer transparecer o senso estético nas ciências do que nas artes. Bem, eu gostaria então de concluir a apresentação. Aqui já passei, desculpa que eu passei um pouquinho do tempo. Então a minha conclusão aqui depois de fazer com vocês essa digressão sobre conexões profundas entre artistas e cientistas. Essas conclusões são de uma natureza mais intelectual. Então espero que vocês tenham me acompanhado nessa digressão aqui. Uma das conclusões que eu gostaria se é que tem alguma conclusão dessa digressão é que a ciência não é uma coisa impessoal na minha opinião na opinião de todos os cientistas quase a ciência ela não é uma coisa impessoal como aquele estereótipo de cientista que existe na mídia às vezes reflete longe disso. há muito espaço no fazer científico assim como nas artes para o papel da intuição da visualização dos insights e então uma das analogias que eu vejo entre artistas e cientistas é que uma das coisas que conecta artistas e cientistas é essa percepção mais aguçada da realidade uma verdadeira sensibilidade mais aguçada do que a população em geral. além disso como eu falei fazendo aqui um apanhado geral das ideias que eu falei nessa apresentação ferramentas que são comuns no processo criativo de descoberta tanto em artes quanto em ciências o papel da intuição e dos insights que levam então a princípios guiding principles que vão depois nortear o trabalho tanto do artista quanto do cientista a visualização é uma ferramenta extremamente importante tanto em artes quanto em ciências o inconsciente desempenha um papel na minha opinião fundamental nas grandes descobertas tanto em artes quanto em ciências o inconsciente sempre desempenhou um papel muito importante e finalmente para concluir eu gostaria de dizer que tanto os artistas quanto os cientistas em particular físicos e astrofísicos nós somos guiados sim por um senso estético de natureza diferente do senso estético das artes mas sim há uma beleza norteadora no processo criativo nas artes tanto nas artes quanto nas ciências obrigado muito obrigada a Rodrigo foi uma belíssima revolucionária parece revolucionária eu não sei pergunta síndrome de Stendhal você quer que eu fale mais sobre essa síndrome tá o meu primeiro contato com essa síndrome de Stendhal até onde eu sei eu não tenho essa síndrome eu estou pensando aqui eu acho que eu nunca tive eu nunca passei por uma situação que talvez tenha me enquadrado nessa síndrome eu passei por várias outras situações que me enquadram em outras síndromes mas essa em particular eu nunca 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 passei meu primeiro contato com a síndrome de Stendhal foi quando eu estava num museu bastante famoso um museu de artes aí e então tinha em meio a belíssimas pinturas de Van Gogh pinturas de outros artistas e você estava uau olhando assim no meio da exposição tinha umas cabines umas cabines de madeira que o que acontecia é muito interessante isso aí muito interessante na minha opinião essas cabines é basicamente é um é uma cabine de madeira que ela fica aberta aqui embaixo ela fica fechada aqui então as pessoas no meio do museu está com sei lá um monte de gente lá andando ao redor a pessoa abria a portinha tinha aqui a cabine de madeira a pessoa abria e deu o nome da exposição dessa exposição era síndrome de Stendhal e daí eu entendi o que é síndrome de Stendhal as pessoas abriam a cabine aqui se sentavam dentro da cabine fechavam a portinha e bloqueavam os sentidos da pessoa a pessoa não via mais nada e daí dentro lá fora tinha explicação do que é a síndrome de Stendhal a síndrome de Stendhal é quando você se depara com alguma geralmente com uma obra artística ou uma pintura ou uma peça de grande impacto e você perde o controle durante durante aquele momento você olha por exemplo aí uma pintura do Van Gogh e do céu estrelado e você perde o controle dos sentidos e tem uma tem uma pequena não é epilepsia mas você começa a ter vários começa a suar perde um pouco o controle isso é a síndrome de Stendhal é por isso que eu digo que talvez o Einstein tenha tido uma síndrome de Stendhal com uma bússola de acordo com as palavras dele quando ele se deparou com uma bússola quando ele era criança eu não me lembro de ter tido isso quando talvez em um momento eu fiquei um pouco assim em alguns poucos momentos na física tem momentos que são momentos Stendhal e os alunos de Astrofísica e Física uma das tarefas de vocês durante os cursos é perceber nos raros momentos das disciplinas quando são os momentos síndrome de Stendhal cada um vai ter suas opiniões sobre os momentos marcantes da física o professor eu queria falar alguma coisa sobre a questão de intuição e o inconsciente uma questão que pode relacionar bem a arte e a ciência bom primeiro essa intuição não é gratuita o inconsciente não trabalha trabalha de repente nasce na sua cabeça está certo toda a odisseia de todo um poema épico e você vai pra casa e sai escrevendo não ele já estava lá ele foi um trigger está certo e aí aparece a intuição com alguma coisa que acontece Kekulé o grande problema do Kekulé é que ele sabia que o átomo de benzeno tinha seis átomos de carbono e seis átomos de logênio e era uma época em que a química orgânica estrutural estava na moda e ele não conseguia encaixar esses seis átomos de carbono e esses seis átomos de logênio até que ele ouviu essa figura num livro alguma coisa e percebeu não é um problema de topologia se eu continuar expressando essas cadeias abertas eu não vou conseguir mas se eu puser uma cadeia fechada eu acho então ele estava pensando no problema e um fator externo deu a fagulha é que nem o banho do arquivédio o problema está lá ele está pensando no problema ele está trabalhando se ele parasse de pensar no problema e fosse jogar bola dificilmente ia acontecer a mesma coisa quer dizer é porque o problema estava latente e vivo na cabeça dele ficasse de Moisele d'Avignon ele pintou ele pintou esse quadro umas dez vezes ele não conseguia ele não conseguia fazer a mente dele tinha imaginado alguma coisa que ele não conseguia colocar na terra não saia de jeito nenhum se você mostrar o quadro de novo você vai ver que o quadro é meio borrado porque foi muita coisa pintada uma em cima da outra o que que aconteceu? bom, digamos com o problema na cabeça ele saiu dar uma volta tinha uma exposição de máscaras africanas em Paris entrou naquela exposição quando ele viu aquelas máscaras ele falou está aí o que eu estou procurando então o problema estava vivo na cabeça dele olha as caras as caras são muito parecidas com máscaras africanas e você vê que aquelas caras por exemplo essa da direita as ruas da direita são as mais evidentes elas foram pintadas em cima de alguma coisa que ele já tinha feito né quer dizer então a intuição o inconsciente ele trabalha se você estiver trabalhando se você não estiver trabalhando olha existe um outro ditado que vale para a ciência e vale para a arte quer dizer existem duas grandes componentes na ciência e na arte uma é a bunda outra é a cabeça se você pode ter uma bela cabeça se você não fizer a bunda na cadeira não sai nada o inconsciente só vai trabalhar se você estiver trabalhando ele não vai trabalhar de graça muito obrigado Silvio excelente a sua colocação não tive tempo nem de falar sobre isso aí do papel da bunda não trabalha está trabalhando insanamente mas isso isso que você falou na verdade muitos de nós pesquisadores nós recebemos eu não sei se você ainda você com certeza deve ter recebido muitos desses e-mails e cartas que são dos crackpots tem pessoal tem muitas pessoas ao redor do mundo eu já recebi muitos desses e-mails cartas até cartinha são pessoas que revolucionei a compreensão da física tem uma nova teoria que mostra que Einstein estava errado e encontrei uma nova teoria que explica que os buracos negros são tem buracos negros na minha cabeça e o que você percebe e aí eu traço uma conexão com o que você acabou de falar essas pessoas elas acham que elas não se esforçaram o suficiente não se esforçaram geralmente esses grandes gênios eles dominaram as estruturas arcaicas para revolucioná-las como é o caso do Picasso e o Einstein o Einstein termodinâmica mecânica estatística ele detonava ele dominou termodinâmica mecânica clássica mecânica estatística para revolucionar o Picasso eu não mostrei aqui eu não vou mostrar agora mas o Picasso ele dominou formas não vou dizer arcaicas porque não são umas formas clássicas para depois destruir elas de maneira criativa destruir não mas inovar e por exemplo esses crackpots que tem muitos por aí pessoal eles acham que o inconsciente como você falou que o inconsciente vai abrir uma janelinha Einstein está errado e não precisa não precisa de esforço você está muito obrigado é absolutamente certo perguntas eu ia falar uma coisa ah sim você perguntou do tempo no videozinho é que é que em relatividade se você alterar as unidades chamadas unidades geometrizadas as unidades físicas de tempo e espaço se tornam as mesmas e ali estava em unidades na verdade de massa é unidades estranhas enfim é um detalhe técnico da teoria da relatividade geral não dá para colocar aquilo em anos ou segundos ou microsegundos se você quiser sim tem é só você colocar as constantes g g vezes aquilo dividido por c ao cubo se eu não me engano e vai dar as unidades físicas depende da massa a massa do objeto vai ditar a escala de tempo na verdade em física a massa dita as escalas dos sistemas então se você para um buraco negro de massa estelar aquilo ali vai dar a ordem de alguns segundos poucos segundos na vida de um buraco negro de massa estelar como uma inconsciência pode ser considerada relevante se você não pode literalmente considerar se você não pode literalmente eu vou refazer a sua pergunta da maneira de uma pergunta que eu vou tentar refazer a sua pergunta para ver se eu entendo e daí vamos ver se concorda com o que você está perguntando você está afirmando que o inconsciente é uma coisa não muito compreendida é uma coisa não é muito palpável e você está vendo um conflito entre isso e eu falei o papel central no inconsciente no processo criativo é isso? você falou sobre não estar pensando diretamente naquele assunto como você desconsiderando tal assunto você acaba chegando ah agora sim como você faz uma analogia involuntariamente então seria ótimo se nós tivéssemos um neurocientista ou um psicólogo aqui para responder a pergunta da maneira como ela merece ser respondida eu não sei eu realmente não sei é o fato que isso acontece mas os mecanismos cerebrais de química cerebral e processos psicológicos por trás disso eu não faço ideia mas certamente o que muitos psicólogos dizem e isso aí pessoal tem jornal tem revistas científicas de psicologia criatividade e neurociência que tem artigos que eles estão investigando isso aí mas o que se diz é que isso está muito ligado é o que o professor Silvio falou é que o seu cérebro na verdade usando uma analogia mecanística é uma máquina que você está trabalhando no problema ele continua trabalhando tem partes do seu cérebro que ainda estão trabalhando no problema mesmo quando você em um certo nível de consciência não se dá conta que o seu cérebro está lá ou quando você vai dormir e nossa quantas vezes eu fui dormir depois que eu estudei alguma coisa e eu sonhava com o conteúdo eu não sei quem já passou quem está estudando bem já passou por isso aí quem não estudou tem que estudar mais duro para ter isso aí mas n vezes eu estudando uma coisa eu sonhava com o conteúdo da matéria tipo solução não me lembro é uma síndrome deve ser alguma síndrome não sei qual síndrome é isso aí mas é é coisa normal de quem trabalha estuda aí pessoal mas é mas é isso então eu estou lendo eu estou lendo no momento um livro sobre criatividade e ele menciona várias pesquisas de psicólogos e resultados dizendo que de fato partes do seu cérebro continuam trabalhando num problema então não existe talvez não se possa dizer eu não sou especialista eu não posso que bom se tivéssemos um especialista mas a falar preto e branco consciência inconsciência é muito brutal tem camadas tem vários níveis e alguns desses níveis continuam processando mesmo quando você não está focado naquilo e certamente vai ajudar se você continuar trabalhando no problema como o professor falou você continuar ah não 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 daí vai lá tomar um banho uma das coisas que se fala é que se você quer ter ideia bom eu hoje em dia no momento de São Paulo eu não recomendo muito fazer isso mas se fala que um dos melhores amigos uma das melhores atividades para você ter ideias criativas supondo que você esteja perseverando no problema com afinco é você ir tomar um banho é você ficar no banheiro não 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 façam isso mas ficar longas horas no banheiro porque vai relaxar você vai vai às vezes se você focar muito minha experiência pessoal se você focar muito duramente no problema às vezes você é meio o princípio da incerteza você foca e a solução sai do foco mas quando você relaxa subitamente as coisas a origem neurológica psicológica disso eu não faço a menor ideia mas eu posso recomendar essas leituras se você não apagar o ruído que tem em volta você não enxerga o sinal é mas às vezes o ruído ajuda na verdade às vezes o ruído pode não sei o ruído tem que diferenciar entre o ruído e o ruído físico e ruído organizado barulho barulho atrapalho tá 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 então eu não respondi a sua pergunta mas eu abri novas perguntas não enxerga não enxerga não enxerga a visão lateral é os bastões versus cones né não enxerga não enxerga não enxerga não enxerga não enxerga não enxerga A CIDADE NO BRASIL